Falou de horta, não tem como não pensar ou deixar de fora o manjericão. Se você está querendo iniciar o cultivo de alguns temperinhos para tê-los sempre fresquinhos aí na sua casa ou no seu apartamento, o manjericão é muito indicado para quem é iniciante na jardinagem. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre o manjericão e te mostrar como salvar uma mudinha como essa daqui. Eu sou a Ju, engenheira agrônomo e paisagista. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Apesar de ter sido popularizado na culinária italiana, o manjericão tem origem africana e indiana. E o nome científico dessa planta vem do grego basileus e significa rei. E não é para menos, o manjericão é altamente nutritivo, contém óleos essenciais, fornece aroma calmante e diversos outros benefícios à saúde. O manjericão é rico em vitaminas A, B, C, E, K, além de minerais como zinco, manganês, ferro, cálcio e magnésio. Melhora a digestão, auxilia no controle da diabetes, porque possui uma ação hipoglicemiante e fortalece o sistema imunológico. É uma planta muito aromática e dizem que ao inalar esse aroma ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade. Possui propriedades antibacterianas e antifúngicas e seu chá pode aliviar sintomas da gripe, náusea e vômito. Além de magnésio, possuem compostos fenólicos que são reconhecidos pelo seu poder antioxidante, prevenindo e combatendo a ação dos radicais livres, prevenindo câncer e doenças cardiovasculares e neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer. Uau! Com todos esses benefícios te convencia a cultivar um pezinho de manjericão aí na sua casa? Há mais de 150 espécies de manjericão espalhadas por todo o mundo. Os mais cultivados aqui no Brasil são o manjericão limão, também conhecido como manjericão italiano, e o manjericão roxo. Cada um exige um tipo de cuidado e possuem características diferentes. Mas nesse vídeo vou trazer os cuidados que você tem que ter com o manjericão de uma maneira geral. Para ter o manjericão sempre bonito e com folhas verdes e brilhantes, é necessário cultivar seu manjericão em um lugar que haja incidência de sol diretamente em suas folhas. Essa é a principal exigência dessa planta. É recomendável cultivar manjericão sob incidência direta de sol durante pelo menos 4 a 6 horas por dia. Além do sol, o manjericão aprecia calor. Locais sob temperatura de 18 a 28 graus Celsius são ótimos lugares para cultivar o manjericão. Temperaturas abaixo de 15 graus Celsius podem comprometer o desenvolvimento dessa planta. Na hora de escolher o local de plantio, inicie levando essas duas informações em consideração e escolha o melhor ambiente, o ambiente mais adequado para ele. Lembre-se que quanto mais sol ele receber, melhor. Se é a primeira vez que você vai cultivar manjericão aí na sua casa, fique atento. Caso você comece a notar folhas amareladas em sua planta, mude-o de lugar. Esse é um bom indício de que ela não está tomando a quantidade de sol suficiente, a quantidade de sol necessária para ela ter um bom desenvolvimento. O solo ideal para o cultivo de manjericão é aquele rico em matéria orgânica, bem drenado e bem arejado. Se você não tiver uma terrinha boa, bem adubada aí na sua casa, escolha aquele substrato para mudas, aquele bem pretinho e bem soltinho. Antigamente, a maioria dos manjericões eram anuais, ou seja, ele crescia, florescia e morria dentro do ciclo de um ano. Mas com o passar dos anos, foram adquirindo características de plantas bianuais, aquelas que se desenvolvem de dois a três anos, e de plantas perenes, aquelas que se desenvolvem e duram mais de quatro anos. Por isso, você deve caprichar na escolha do solo, porque sua muda vai ficar ali por bastante tempo. O manjericão é uma espécie de crescimento rápido e precisa de água regularmente, especialmente nas épocas mais quentes do ano. Considerando que ele deve ser cultivado em um local que bata bastante sol, e em um solo com uma boa drenagem, a rega deve ser realizada diariamente ou em regiões mais amenas, pode ser feita a cada um ou no máximo dois dias. O melhor horário para regar a planta é pela manhã. Isso faz com que a planta consiga absorver a quantidade necessária de água e o restante é evaporado sem acumular no sol. Não é errado regar no fim do dia, porém, preste atenção nessa rega, porque nesse período do dia, com o sol se pondo, a água demora mais para se dissipar e isso pode acabar gerando fungos na folha do manjericão. Além da escolha do local, solo ideal, rega adequada, para que seu manjericão sobreviva por bastante tempo e, claro, fique sempre bonito e cheiroso, é necessário realizar a adubação periódica. É recomendado que você faça adubação com compostos naturais ricos em matéria orgânica, como uns de minhoca e outros adubos naturais que você mesmo pode fazer na sua casa. A periodicidade de adubação vai depender de cada cenário, de cada caso, de cada região. No entanto, comece adubando mensalmente e vai observando o desenvolvimento da sua planta. Caso necessário, você pode encurtar esse prazo. E um assunto muito polêmico quando falamos de manjericão é a poda das suas flores. É para cortar suas flores ou não? Qual que é o correto? Como eu disse, há muita divergência quando tocamos nesse assunto. Quando fui pesquisar sobre isso, vi que alguns lugares diziam que as flores do manjericão alteram tanto o sabor quanto o aroma típico dessa planta, além de retirarem o vigor e prejudicarem o desenvolvimento de novas folhas. Por isso, essas fontes defendem você cortar, podar todas as flores sem culpa. E de fato, faz sentido essa linha de pensamento e vou te explicar porquê. As espécies, não só de manjericão, mas todas as espécies existentes, vegetais e animais, têm um intuito, o objetivo maior de sua existência é garantir sua sobrevivência, garantir a continuidade de sua espécie por anos e anos. Por isso, vemos aquelas reações de leoas, tigresas, elefantas, defendendo seus filhotes a todo custo. Porque seu instinto é fazer com que os jovens sobrevivam para garantir a sobrevivência da sua espécie. E no mundo vegetal é a mesma coisa. O maior intuito de uma planta é crescer, florescer, gerar sementes, garantir sua sobrevivência e depois morrer. Então, durante o desenvolvimento de uma espécie vegetal, quando é gerada a inflorescência, a prioridade de fornecimento de nutrientes e água é da inflorescência, para que elas gerem sementes saudáveis, para que novos manjericões nasçam. Então, quando dizem que é recomendável você cortar as flores, faz sentido, porque você redireciona o fluxo de seiva e nutrientes. Pois não tendo mais as flores, a planta direcionará o nutriente, a seiva, para as folhas. As folhas que são o nosso ponto de interesse, nosso foco, entende? Porém, há pessoas que dizem que essa alteração de sabor e aroma é imperceptível para nós, que não somos chefes de cozinha e que não precisamos de tanta precisão nesse quesito. E essas pessoas apoiam quem deseja não retirar as flores e deixá-las para a exploração de abelhas, por exemplo. Nós aqui de casa não retiramos necessariamente todas as flores exatamente no aparecimento das espigas florais. No pé, deixamos algumas espigas e retiramos outras. Então, vou deixar essa escolha na sua mão. Faça essa experiência aí na sua casa. Deixe algumas espigas, retire outras e observe. Se o galho que você retirou as espigas produziram boas folhas para o seu consumo, deixe. Assim, terá manjericão para todo mundo, para você e para as tão queridas abelhas. O manjericão é uma espécie perene, que tem rápido desenvolvimento e desde muito jovem está pronto para colher. Dependendo do clima, cresce durante todo o ano e por isso sua colheita pode ser feita em qualquer estação e não necessariamente em um período específico do ano. Bom, com todas essas informações, bora tentar salvar esse coitado aqui? Antes de botar a mão na massa, quero te contar um pouco a história desse manjericão aqui. Recentemente eu mudei de casa e quero montar uma hortinha lá para mim também. Um dia estava passando no mercado, vi uma mudinha linda de manjericão roxo. Sim, esse manjericão aqui é manjericão roxo. Não pensei duas vezes, coloquei ele no carrinho e levei para minha casa. Como eu disse para vocês, é muito bom começar a nossa hortinha pelo manjericão. Mas Ju, como que ele ficou assim? Na minha nova casa, o lugar ideal para cultivar a minha hortinha é na janela da cozinha. Bate sol durante o dia todo e fica de facílimo acesso para cozinhar no dia a dia. Só que tem um detalhe, por isso que é importante a gente compartilhar os erros e aprender com os erros do outro. Assim a gente não precisa chegar num ponto como esse. Onde moramos venta bastante e a muda veio bem cheinha. Só que ela não veio nesse vaso aqui. Ela veio nesse vazinho aqui. E esse vazinho é muito levinho. Então quase todos os dias que a gente chegava em casa, a gente olhava para a janela e a mudinha não estava lá. Quando a gente se debruçava na janela, lá estava ela esborrachada no chão lá fora. A gente ia lá, pegava o vazinho, colocava no lugar, tentava até colocar alguns calços para ficar bem fixo, mas realmente o vento era muito forte. E com tantos saltos livres, o vazinho acabou quebrando e o substrato foi embora. Esse foi o motivo principal para essa mudinha chegar a esse ponto. E olha só como está. Só ficou o substrato que está realmente envolto pelas raízes. Mas tem muita raiz exposta, o que prejudica muito o desenvolvimento dela. Com toda essa deficiência nutricional que essas raízes estão causando, ela está até sendo portadora de mosca branca. Então não vamos perder mais tempo e bora pôr a mão na massa. Bom, e para dar essa renovada no vaso, vamos precisar... Esse é o meu momento arte-ataque, né? Uma muda de manjericão, precisando de reparos meio caidona assim. Um copo ou uma tigelinha com um pouquinho de água assim, que a gente vai utilizar para armazenar as mudinhas enquanto a gente estiver renovando o vaso. Um vaso, e aí vai depender do que você quer, do tamanho da sua muda, do tamanho do espaço que você vai colocar ela. Você pode usar uma jardineira, mas no meu caso eu vou usar um vaso, porque eu só tenho um beiral para cultivar meus temperinhos. Porém, eu vou utilizar um vaso um pouquinho maior do que esse daqui que ela veio. Porque eu quero que ela tenha mais espaço para desenvolver as raízes e eu quero que ela fique bem grandona. Um pouquinho de brita para drenagem. E aqui também vai depender. Por exemplo, o vaso que eu estou utilizando, ele é de plástico, ele é bem levinho. E como eu quero que a minha planta cresça, se desenvolva bem, fique bem grandona, eu preciso fazer um peso nesse vaso para que não aconteça o que aconteceu com ela. A planta crescer demais e o vaso não aguentar o peso da própria planta. Então eu vou fazer a drenagem com peso. Vou utilizar a brita. Mas você, se você não tiver a brita, pode utilizar pedaço de vaso de cerâmica quebrado, pedaço de telha quebrada. Esses materiais vão dar o peso que a gente precisa para que a planta não tombe. Mas caso você tenha escolhido um vaso de cerâmica, o próprio vaso já é mais pesado. Então você pode fazer a drenagem com materiais mais leves, como argila expandida, buchas velhas picadas, isopor picado, enfim. Vamos precisar também de um pedaço de manta de drenagem. Mas no meu caso, como eu não tinha um pedaço de manta de drenagem aqui em casa, eu vou utilizar aqueles lixinhos. Sabe aqueles lixinhos que os lava-rápidos colocam no carro depois que a gente leva para lavar? Então eles são feitos de TNT. Eu tinha um aqui em casa, cortei no meio, vou utilizar esse para o meu vaso. Mas caso você não tenha nem esse lixinho, nem a manta de drenagem, você pode utilizar panos velhos, principalmente aquele que a gente usa na cozinha, que é meio azul, sabe? O importante é ter algum material que separe a brita do substrato para proteger essa camada de drenagem e acabar não prejudicando a capacidade de drenagem do nosso vaso. E você vai precisar também de substrato. Como disse lá no início, o substrato precisa ser bem soltinho e rico em matéria orgânica. Estamos utilizando substrato para mudas, mas se você tiver uma terrinha boa aí na sua casa, bem adubada, você pode utilizar também. O importante é que ela esteja bem soltinha. Vou utilizar argila expandida para cobrir o meu vaso. Mas se você não tiver argila expandida, você pode utilizar casca de pinos, folhas secas. O importante é proteger o substrato para manter ele sempre bem fofinho. E você também vai precisar de algumas ferramentas de jardinagem. Eu estou usando luvas, mas se você não quiser, não precisa usar. Vou utilizar uma pazinha e uma tesoura. Separou tudo? Bora salvar esse manjericão roxo. Acreditem, ele é roxo. Antes de começar a preparar o vaso, vamos olhar aqui para a nossa planta. Eu vou retirar todos esses ramos secos e fazer mudas desses outros galhos aqui. Apesar de eu ter comentado com vocês que eu não retiro todas as inflorescências, nesse caso que estamos fazendo mudas, é necessário sim retirá-las. E mais, como queremos estimular o enraizamento, em espécies de folhas largas, normalmente cortamos dois terços das folhas também. Bom, gente, além de mosca branca, quando a gente foi preparar as mudas, a gente percebeu que tinha pulgão também. Então é o seguinte, antes de começar a fazer esse preparo das mudas, a gente fez uma misturinha à base de alho, que é um repelente, ajuda a combater essas duas pragas. Como a gente tinha que gravar hoje, a gente só tinha hoje para gravar e a gente já tinha começado o processo, a gente acabou fazendo e vamos fazer a renovação do vaso mesmo assim. Só que você que vai fazer a renovação do vaso aí e vai planejar, se o seu manjericão tiver também com essas praguinhas, a gente recomenda que você faça a aplicação desse repelente uns dois, três dias antes, esse ceticida, né? Uns dois, três dias antes, deixa a planta se acostumar com isso, dá um tempinho para ela e depois você refaz o seu vaso, combinado? Então eu fiz dois tipos de muda para aumentar a minha probabilidade de sucesso. Então, uma eu mantive ela compridona, só as folhas do topo, mas com as raízes, e todas as outras eu fiz pequenas mudinhas daquela maneira que eu falei para vocês. Eu cortei um raminho da folha, deixei uns dois, três pares no máximo de folhas e todas as outras folhas que sobraram nessa mudinha, a gente cortou dois terços dela. Isso vai fazer com que a planta, ao invés de mandar nutrientes para sustentar aquela folha inteira, ela mande nutrientes para enraizar, beleza? Vamos preparar o vaso. A gente vai começar com a camada de drenagem. Então a gente vai colocar brita, até atingir um ou dois dedos. Eu quero fazer uma boa camada de drenagem, mas eu também quero manter uma boa área de substrato para a planta ter mais espaço para desenvolver suas raízes, para ela poder crescer mais e bem saudável. Logo depois da camada de brita, vamos colocar a manta. Essa manta deve ser um pouquinho maior que o diâmetro do vaso. Isso porque a função dela é separar a terra da camada de pedras para que não entre terra entre os buraquinhos que formam entre as pedras e não entupa a nossa drenagem. Então, corte a manta de uma maneira que sobre um pouquinho aqui para os lados. Agora, vamos colocar um pouquinho de substrato aqui dentro. Essas primeiras porções de terra, coloque com cuidado. Coloque bem no centro, vai ajeitando, para que não passe a terra aqui pelo ladinho e comprometa a nossa drenagem. Enquanto eu vou colocando aqui, eu quero falar uma coisa para você que está plantando seu manjericão em uma jardineira. Pode ser que você tenha escutado que não é possível plantar outra espécie junto com seu manjericão, mas isso é mito. Porém, se você for plantar outra espécie junto com seu manjericão, escolha espécies que tenham as mesmas exigências que ele. Por exemplo, tomate, salsinha, orégano, camomila, alface, pimentas, enfim. Há uma variedade de espécies para você cultivar junto com ele. Então, não deixe seu manjericão sozinho, beleza? Pronto, coloquei substrato até mais ou menos a metade do vaso. Vou fazer uma caminha aqui no centro para acomodar a nossa mudinha aqui. E agora, segurando a mudinha com essa mão, vou pegar mais substrato com a outra e colocando nas beiradinhas para completar esse vaso e deixar bem fixa a nossa muda. Colocado a terra, é importante conferir algumas coisas. O primeiro é que o colo da muda tem que estar alinhado com a superfície do substrato. Nem abaixo, nem acima. Outra coisa é dar uma apertadinha assim com os dedos no substrato ao lado da muda. Não aperte muito forte. Aperte com uma força apenas para firmar a planta no vaso e garantir que todas as raízes estejam em contato com o substrato e garantir que a sua planta consiga absorver os nutrientes que ela precisa. E essas outras mudinhas que fizemos aqui que não tem raiz, podemos seguir de duas formas. Deixar dentro do copo com água para ela formar raiz e depois transferir para o vaso com substrato. No meu caso, as mudinhas ficaram muito pequenininhas. Então, se eu petasse para deixar no vaso para formar raiz para depois passar para o substrato, eu pegaria alguma vasilhinha menor, mais curtinha e baixinha. Colocaria uma aguinha só para cobrir um pouquinho só do cabinho para ela ficar apoiada e soltar as raízes na água. Mas, no meu caso, eu vou já espetar ela direto no substrato. Mudinhas plantadas. Todas as vezes que a gente faz um transplantio ou um plantio, uma semeadura, a gente precisa regar para garantir que todo o substrato esteja úmido para dar o start no enraizamento ou no crescimento da sua semente. Não é para descer mais o substrato. Mas, caso, depois da sua rega desça um pouco o substrato, vá com carinho e complete para deixar o substrato quase na linha da borda do vaso. Beleza? E para finalizar, vamos cobrir esse substrato. Bom, eu ia fazer a cobertura do substrato com argila expandida. No entanto, as mudinhas ficaram muito pequenas e a argila expandida ia sufocá-las. Então, mudanças de planos. Vamos utilizar folhas secas para cobrir esse substrato. Eu vou picar aqui e já volto. Não é legal deixar o substrato descoberto por vários motivos. Ele desidrata mais rápido, compacta mais rápido e se você cobrir o seu vaso com folhas secas ou casca de pinos assim como eu estou fazendo, você enriquece ainda mais o seu solo. Porque com o passar do tempo, esse material vai se decompondo e adubando o substrato automaticamente. Vou manter esse vaso na sombra por mais ou menos uma semana. Porque essas mudinhas são muito bebês e precisam de cuidados iguaizinhos a eles. Mesmo essa muda, que ainda tem raiz, ela foi muito sensibilizada. Então, não é legal colocá-la direto no solzão. Com relação às adubações, só vou iniciar após a saída das novas folhas. O substrato que colocamos está novinho e dará conta de nutrir esse começo delas. A princípio, vou adubar a cada 30 dias. Mas lembre-se de observar a sua muda aí na sua região. Pode ser que você tenha que encurtar um pouco o período entre adubações ou até mesmo prolongar. Não há regras. O importante é estar sempre de olho nelas. Gostou de acompanhar a tentativa de salvar a minha mudinha de manjericão? Se você gosta de vídeos com passo a passo, assim como esse, curta esse vídeo e deixe aqui embaixo nos comentários para a gente saber. E se você tem uma plantinha aí na sua casa que você deseja recuperar e quer que a gente faça um vídeo também, também deixe aqui embaixo nos comentários. Aproveita que você já está aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum vídeo que vamos lançar por aqui. Eu agradeço muito sua companhia. Fico por aqui e até a próxima. Beijo!